E fala galera, aqui é o de novamente com mais um vídeo pra vocês E hoje eu traz um vídeo aí Muita gente tava esperando o combilado dos meus vídeos aí Os melhores vídeos aqui do short, tiktok É, mas tô trazendo aí pra vocês E a, se vocês gostarem, já deixa o like, entendeu? Já se inscreve no canal se você não for inscrito aí Sempre vai ter conteúdo aqui no canal Sempre Mas, deixa o like, explota o like, se inscreve Rumo a dois cais inscritos Valeu, até a próxima Como conversar com o pai de uma menina pra pedir a filha dele namoro Uma distância boa, mais ou menos uns 15 metros Aí tu grita, ei, eu quero namorar com sua filha Aí caso dê tudo errado, ele queira ele matar Você já tá 15 metros na frente pra correr Numa distribuição imagem filmes Baseado em fatos reais É doida Quer mais? Não Aqui nas costas eu vou fechar com uma caveira grandona As costas todas, só basta eu sair daqui Mas você não falou que vai aceitar Jesus? Ah, não é mesmo, você dá Jesus Como é que você trata uma gatinha chegando a ela como? Eu não chego Se eu gosto da menina, eu ignoro ela É deu certo alguma vez? Não Aí depois tem gente que fala A mão na Odeste não é feio Na Odeste não é feio Pô, vem meu brother Querendo andar aqui uma hora da tarde Contra o sol pra tu ver Vem, segue Aqui não tem cabo que fica bonito não, hein Ave Maria Desgraça Não quero demônio Aqui não existe esse tipo de palavrão Sustou, caralho? Caralho Passou, passou, porra Tudo que sobe e desce Tudo que entra sai Peraí Tudo que sobe e desce Tudo que entra sai Lá ele, lá Ux, ux Subindo na contramão, cara O cara vem me fechar Você na contramão Alcoolizado O cara bate em você Foi O cara errado, né? O cara tava errado Cheguei no puteiro A puta olhou pra mim Disse, e aí gostoso Vamos subir pro quarto Eu disse, quem é gostoso? Ela disse, você é gostoso Eu disse, eu sou gostoso? Ela disse, você é gostoso Eu disse, então eu sou gostoso Aonde foi o seu primeiro tatuagem? Nas costas Nas costas? Nas costas Com quantos anos? Eu tinha nove anos Nove? Sério? Foi minha mãe que fez Uma chinela baiana Escrito 36, 37 Abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Outro abandonado na Bahia Capitão de areia Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina